Estou acompanhando integralmente o voto do eminente ministro Alessandro de Moraes. Agradeço ao ministro Luiz Fouca, escolho o voto do ministro Dias Tófalo. Senhora Presidente, na pessoa de Vossa Excelência, acompanho a todas as pessoas presentes e que nos acompanham pelos meios de comunicação. Senhora Presidente, serei muito breve. Acompanho o relator com as vênios de estilo.